Em Itapiúna, bem rapidinho para eu voltar a Pedra Branca, em Itapiúna, o vereador Paulo Roberto, ele já se antecipou com pré-candidatura do município de Itapiúna. É isso que vocês ouviram. O vereador Paulo Roberto se lança pré-candidato a prefeito do município de Itapiúna, no interior do estado de Ceará. O parlamentar confirmou na tarde desta segunda-feira, dia 14, hoje a nossa equipe, Paulo Roberto, é parlamentar desde mais de 20 anos no município de Itapiúna. Ele representa a localidade de Caio Prado e bem representado pelo vereador Paulo Roberto. O vereador representa o distrito e todo o município. E é bastante conhecido por suas cobranças duras na Câmara de Vereadores do município de Itapiúna. Na tarde desta segunda-feira, o vereador Paulo Roberto confirmou e comunicou à nossa equipe, que deixa o seu nome à disposição e já se considera como pré-candidato a prefeito do município de Itapiúna, no interior do estado de Ceará. Gente, a gente recebeu essa informação do próprio. Para você ver como a campanha antecipada...